Eu me apaixonei pela princesa que fuma um baseado Ela faz de tudo pra tá sempre do meu lado E ela fecha 10 a 10, subiu no meu conceito Tudo que eu queria era uma mina desse jeito Pra tá sempre do meu lado, torrando um baseado E todos os dias rola um sexo bolado É que ela senta diferente e me deixa contente Eu chego perto dela, eu pareço um delinquente É que eu quero socar tudão, ela perde com pressão Essa é a princesa que roubou meu coração Mas eu quero socar tudão, ela perde com pressão Essa é a princesa que roubou meu coração Mas eu quero socar tudão, ela perde com pressão Essa é a princesa que roubou meu coração Eu me apaixonei pela princesa que fuma um baseado Ela faz de tudo pra tá sempre do meu lado E ela fecha 10 a 10, subiu no meu conceito Tudo que eu queria era uma mina desse jeito Pra tá sempre do meu lado, torrando um baseado E todos os dias rola um sexo bolado É que ela senta diferente e me deixa contente Eu chego perto dela, eu pareço um delinquente É que eu quero socar tudão, ela perde com pressão Essa é a princesa que roubou meu coração Mas eu quero socar tudão, ela perde com pressão Essa é a princesa que roubou meu coração Mas eu quero socar tudão, ela perde com pressão Essa é a princesa que roubou meu coração Eu me apaixonei pela princesa que fuma um baseado Ela faz de tudo pra tá sempre do meu lado E ela fecha 10 a 10